Conta de luz tá cara, difícil aí manter o controle das contas. O Google tem uma solução maravilhosa pra você e o tema do dia de hoje, Google Sunroof. Aquelas pessoas que moram em casa, quem nunca se perguntou o quanto conseguiria economizar se colocasse uma placa solar lá e usasse parte da energia solar? Então, pensando justamente nisso, é que o Google fez um projeto extraordinário chamado Google Sunroof. O que faz o Google Sunroof? Ele tem todas as imagens de satélite que ele capta diariamente pra usar nas plataformas dele e ele entendeu que ali ele conseguia analisar o tamanho do telhado das casas, como é que é a presença de sol ao longo do ano e ao longo das estações e ele resolveu desenvolver uma plataforma fantástica que calcula, com base na metragem do telhado da sua casa, quanto você precisa colocar de placas solares, qual é a melhor tecnologia disponível no mercado e o quanto aí sim você economizaria. Então ele compara a sua conta atual com a sua nova conta, se você fizer esse investimento, e você sabe ali em quanto tempo você tem o retorno disso. Isso é um projeto beta ainda, que está operando em algumas poucas cidades nos Estados Unidos, mas aí a expectativa é que isso rapidamente invada o mundo inteiro e que a gente consiga limpar a nossa energia e principalmente trazer economia para as pessoas. Então com vocês um vídeo do Google Sunroof. So there's this giant power plant in the sky and it's creating free energy for anyone to catch. But most people aren't catching it because even though it could save them money on their electric bills, getting started can be pretty frustrating. There's all this stuff to figure out, like how many panels do you need? Who's going to install them? How much would you actually save? And how do you tell if your house even gets enough sun? A lot of people ask Google these kinds of questions, so we started looking for a better way to give them answers. And that's when one of our engineers got an idea. If people are getting lost trying to find answers about solar, why don't we give them a map? We could take the information that's already in Google Maps and use it to show how much sunlight falls on a roof. Then we could combine that with all the other stuff people need to figure out and create kind of a treasure map of solar energy. It could show you how much solar power your roof can generate and how much you could save. Then it could even point you towards an installer in your neighborhood instantly. It's an idea we're calling Project Sunroof. And right now, we're just starting with a few places, like Boston, where the sunroof team is from, the San Francisco Bay Area, where Google is from, and Fresno, where one of our engineer's mom is from. Pretty soon, it'll grow to include the entire country and maybe even the whole world. That way, anyone, anywhere can start catching energy from that power plant in the sky. We'll see you next time. Bye-bye. 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 Obrigado.